A CIDADE NO BRASIL 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 Ela publicou até o capítulo 14 E ela decidiu dar uma causa E dar escrita E vai formular o livro Pelo que eu sou Mas assim, você falou sorrir e me deixou feliz. F.D.P. F.D.P. é o ACIPA, festa grande. Ah, tá. Tirei pensar que era filho dele. Não, não. Fandangos de Crescento também. É que assim, esse livro, quando eu entrei na TVD, eu estava procurando livros que me interessassem. E eu vi esse e gostei, porque era a narração da primeira pessoa, que quebra a quarta parede, igual a Cris. Eu vou ler. Só que esse livro é muito engraçado. Só que ele também é dramático. E ele... é muito bom. Mas você fica rindo um trocadinho. É famoso, né? A gente ri da desgraçalhinha. Mas assim, é... Ela tinha postado, na época, uns três, quatro capítulos só. E aí, ela postava. Tipo, eu posto aqui agora. Eu estava lá, na mesma hora. Não viciada, né? Só o número zero. Exatamente. Porque eu venho antes do 1, porque ela postava o livro. Só que aí, ela foi parando e tal. Ele foi para uma expressão dela. E ela parou a publicação e ela vai informar. Só que... Eu tinha que trazer. Porque realmente é um livro que eu gosto. Eu gosto muito, muito. Mas ele tem a versão dele impressa depois? Foi feito? Não. Também ele terminou lendo. Eu vou falar com você. Ah, eu sou curta. Mas... O Oceano no Fim do Caminho... No Fim do Caminho? No Fim do Caminho. No Fim do Caminho. É perfeito. Eu já vou falar muito desse homem. Esse livro... Passa aqui. Passa. Esse é outro livro que segue crianças, adolescentes e tal. Esse livro... Olha o tamanho. Eu lejei esse livro um dia. Eu demorei semanas. Porque ele é muito intenso. Tem gente que vai ler e vai falar assim. Nossa, Maria. Que livro simples. Que livro bobo. Mas como você pensa... E ele tem uma coisa de fantasia. Que o Neil Gaiman escreve... Fantasia? Eu não sei exatamente o que ele escreve. Porque ele escreve em quadril. Você só leu o livro dele? Só esse? Não. Eu li esse. Eu li em lugar nenhum. E eu comecei a ler um quadril dele. Que é O Sandman. Que é a obra mais famosa dele. Mas também as pessoas conhecem ele hoje em dia mais pelo deuses americanos. Mas esse livro foi o primeiro que eu li dele. E morreu de chorar. Eu não sei o que aconteceu. Porque não é aqueles livros de mau caráter. Tipo... A culpa das estrelas. A menina que roubava livro. Que é aquele livro. Que o cara faz pra você chorar. Ele não é. Essa é a intenção. É. Eu vou aqui e vou botar esse livro que vou matar um personagem que uma pessoa sofre. Não é isso. Eu não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Um assassino assim. Um meio caminho. Tipo sem spoilers. É. Então. Esse é o livro tipo de chorar. Mas. Eu não sei. A capa dele é muito intensa. Eu não sei se eu teria falado de ele ter uma capa. Não. Mas ele é tranquilo. Porque ele é com uma criança. E ao mesmo tempo. Ele não é tranquilo. Porque é uma criança. Então. Não é nada. Esse livro assim. De traumas. E que tá na moda. Até eu escrevo sobre isso. É. Esses livros com traumas violentos. Psicologicamente violentos. Não. Não. As três razões. É. Não. Não é. Eu não sei se você repara. Eu não sei falar dos livros com traumas. Tá. Eu tô percebendo. Eu não sei. Eu vou conseguir fazer perfil de sua pessoa. Mas esse. Você lê. Lê. Porque eu recomendo demais. 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 É. Vamos lá. Na quarta pergunta. Lê um livro que você não gosta. Então. Então. É difícil. Porque como eu te falei. Eu lê. 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 O que ele traz é esse. Por que? Eu amo a A Vieta Christie. Que lindo. Eu amo a A Vieta Christie. Que é essa a autora. Só que esse. Quem ao que a gente fez. Me conta. Meu. Tem um conceito muito interessante. Que é isso. Os elefantes não esquecem. As pessoas com uma memória. Memória de coisas que aconteceram no passado. Mas ele é chato. Chato? Chato. Então. Foi o da A Vieta Christie. Eu tenho pra mim que eu sou o pior. Um dos piores. porque realmente não gostei. Já os outros que eu li, como o Assassinato de uma Espécie Oriente, por exemplo, muito bom, Morte na Mesopotâmia, que eu gostei muito, Manson of Hollow, que também é muito bom, mas esse eu não gostei mesmo. Agora a gente, para finalizar esse perfil que já está me matando de nervoso aqui, que eu não consigo pensar em fazer o perfil, um livro que você recomenda, mais do que esse daqui, né? Mais do que esse, não tinha como não, porque esses dois livros aqui, os primeiros que eu falei, são os meus preferidos, são os meus preferidos, mas, assim até hoje, o livro que eu nem sorri e nem chorei, mas que me causou uma sensação, não foi aquele livro assim, que é para você ser feliz ou para você ficar triste, né? Não, é aquele livro que você fica assim, te agonia, e é bom, mas assim, eu fiquei muito impressionada, eu não esperava nada, eu não esperava nada desse livro, eu juro, não sei porquê, porque é um clássico, eu não esperava nada do livro, como o Billy. Gente, que é uma outra, gente. Nossa, mas é que eu olhei do Mato, que eu não conhecia essa capa. Ele é edição bilingue, eu te pergunto, é o livro inglês? Claro que não. Não, uma óleo português, só. Ah, edição bilingue? É edição bilingue. Nunca tinha visto isso, que legal. Essa é a editora que tem bastante. Deixa eu ver com meus dedos. Nossa, que linda, gente, o livro de capa dura tem seu lugar, né? É, tem, eu gosto. Nossa, é muito bonito. Ele é até mais bonito nesse tamanho de capa dura. É, ele é mais bonito, né, mas mais caro. Eu não sei se essas edições da editora é grande, mas vai fazer. Gente, ai, nossa, que preguiça, essa formatação dele, tá preguiça de ler, tá? É, é muito pequeno. Muito, mas é muito pequeno. Não, eu não recomendo essa edição, não. Essa edição é horrorosa, de modo. Porque... Tu tem vontade de compreender? Não, na Fica, parece na Bíblia. Não, na Fica, parece na Bíblia. A parte de inglês, tá igual que... Não, eu já não leio inglês, não sei desse tamanho, que eu não vou ler mesmo. É, fica melhor ainda. Mas conta, então, é um livro que você achou que não ia gostar, mas é um livro que você recomenda? Então... Muita gente fala que é um... Muita gente acha, acha, né? Que é um livro de... Que é um romance, romance romântico, né? Então, gente, não é. É, amém te informar. É um livro sobre... Pessoas doantes da cabeça. É? É. Não vou me identificar. Eu, assim, vou te falar um negócio. Eu... Eu fiquei assim... Sabe quando você gostar de nenhum personagem? Mas aí você percebe que você tá torcendo por eles? Tipo assim... Meu Deus, pelo amor de Deus! Que vida esgramada! Melhor, gente! Ele só deve dar uma sensação boa de ansiedade, Porque o fim dele é tipo... No meio do livro, né? Que a versão de livro. É. É. Você tá com um negócio grosso, Que ainda pra acabar, E agora não acabou. Eu acho super fantástico. Juro. Eu, pra falar a verdade, Eu nunca achei vontade de ler. Sabe o que eu li? Não, isso me chama atenção, não. Não, Vi. Sabe o que eu li? Tem uma música da... Ah, cara. Não esqueço de nunca filmar. Só que foi regravada pelo Angra. Sabe? A banda de metal emocional? Angra? Ah, tá. Acho que sim. Que é o nome em inglês do Morro dos Centros Infantes. Eu não vou falar inglês aqui, Porque Deus te protege, né, gente? Ninguém merece. Então... A música... Eu gosto muito da música. Aí eu falei assim... Não... Eu tenho que ler isso. E eu li o livro, Que é uma música, Acabou esse tempo todo. Eu amo a música. E... Eu... Esse livro, Não tenho que descobrir porquê. E nem como. Mas é uma referência que eu usei Casas de Azul de Cris. Jura? Não tem nada a ver. O sentimento, na verdade, É que deve ter te colocado. Talvez... Eu não sei. É aquela... Aquela história de anti-amor. Explique-se. Tipo assim... Você pega o livro, Você pega o livro, Uma história de amor, Entre o Heathcliff e a... Caterine. É Caterine. 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 Eu não imaginei que eu fosse me render... Ó... Se eu tiver que me render Alguma das suas recomendações, Eu ainda me rendo a essa. Não. Esse eu recomendo... Essa daqui não me convenceu, não. Não. Mas eu acho que é o estilo de cada um. Então, falando do estilo, O seu... Você gosta de... De... De loucura? De... De loucurança, De... De... De obsessão. Distúrbios mentais, essas coisas. Distúrbios mentais, Mas não explícitos. Porque é um livro muito antigo. Não. Eu não tenho vocação pra esse lado, não. Ah, eu... Eu adoro. Então... E de fantasma, você gosta de fantasma? Eu também tenho. Só sou comprado fazinho. Eu adoro fantasma. Eu tô percebendo. Então... Fantasma é fantasma, Ou é loucura, Ou é fantasma que tem criaturas mágicas. Ó... O seu perfil literário, né? Mágicas é ótimo. E os problemas... O seu perfil literário, Você gosta de ler suspense, Misturado com fantasma, Misturado com loucura. É muito bom essa pessoa. Gente, isso diz muito sobre a escritora. Ela separei os livros da Maria com outros olhos. Porque as razões de Cristo tem muito mistério. A vida imperfeita de Tec... Pelo que eu vejo as postagens, Eu já tô, tipo, imaginando o nível. Tem que tirar férias pra ler que tem medo de uma vez. Mas então é isso, Maria. Seu perfil é romance misterioso. Alguma coisa sobrenatural. Alguma coisa sobrenatural. É isso. A pegadinha... Me dá um livro que fala assim, Tem uma coisa sobrenatural. Ou que envolve alguma coisa de tempo. Me dá que ler. Então, gente. Esse foi o perfil literário da Maria Freitas. Espero que vocês tenham gostado. Quem tem a fantasma na história, Tem mistério, tem fantasma e tem loucura. Pode deixar comentário aqui. Porque a Dona Maria vai curtir. Cê não tem noção. Essa pessoa fantasma górica aqui. Não, então. Aqui, no sério. Vou confessar com os outros em rede nacional. Eu pensei que você vivia estereotipada de conteúdo nerd, velho. Cê não tem noção. Não, eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Não, vai chegar lá cheia de referência. Não. Ó, quebrei na cara. Onde tem referência nédica? Eu tenho essa camisa cristal. Eu sou fake pra caramba. Sobe os filmes. Mas, no sério, me surpreendeu. Eu pensei ser mim no livro. Com a base de resfri as razões de crise tem bastante. Também. Não. Cê for na verdade, razão de crise, bagunça tudo, né? Porque eu pensei ser mim com luz, de certa beijo, não sei o que. Mistura tudo. Então, serviu a mistureba. A mistureba. Maria mistureba. Maria hashtag mudei de ideia. Porque mistura tudo assim, ó. Quem mudei de ideia é isso mesmo. Mas, então, é isso, gente. É... Obrigada, Maria, por ter vindo aqui. Eu gostaria de gravar. A gente vai gravar outros conteúdos também. Tem resenha minha falando do livro Razões de Cris aqui no canal. Os outros que eu for lendo, eu vou soltar link também. Então, acompanhe aí todo mundo. Quem não é inscrito, aproveita pra se inscrever. Deixa o like pra ajudar na divulgação do vídeo. E compartilhe com seus amigos, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchauzinho.